Música Evaldo Carvalho, já que é linda essa pergunta, eu imagino a resposta, mas eu vou passar para você Evaldo. Fivela de Alpaca, o que essa música representa para você? Rapaz, essa música representa muito, né? Representa a minha história, meu modo de criação, representa a família. E aí tem muitas coisas que representam, né? Tá, entre cantar e chorar não vai fazer diferente, porque os dois são farbão. Então vou pedir para vocês cantarem Fivela de Alpaca. Vamos lá. Amigo, esta fivela que eu trago em minha cinta É companheira inseparável, tem importância distinta Quantas proezas vividas, quem sabe é só eu e ela Nessa moda eu contarei a história desta fivela Entre rabiscos que eu mesmo fui escrevendo Com a saudade ferindo a cada segundo Eu pude ler a minha própria biografia Desde o dia que eu cheguei nesse mundo Nasci num lar com muita simplicidade E a humildade ali morava também Papai e mamãe Papai e mamãe me criaram com amor E outros valores que faz um homem de bem Entre objetos de valor incalculável Pra mim tem um que sobre os outros se destaca Por muitos anos eu sempre o admirei E contarei sobre uma fivela de alpaca Fivela simples que de alpaca foi feita E o meu pai a usava sem vaidade O meu avô foi quem lhe deu de presente E sei que ela tem bem mais que a minha idade Dos objetos pessoais do meu herói Sempre era ela que ele tinha mais cuidados Eu fui crescendo e tornei um homem feito Formei família Vendo ela em seus guardados Esse matuto me ensinou tudo de bom Entre obstáculos me motivo prosseguir Ontem criança, hoje sou pai, serei avô Por toda a vida Tem exemplos a seguir E caminhando para o final da jornada Corpo cansado Corpo cansado Mas um semblante feliz Amou seus filhos e por todos foi amado Com muita luta conseguiu tudo o que quis Até que um dia, pra minha grande surpresa Ele chamou-me Filho amigo, sente aqui Esta fivela foi o meu maior tesouro Pra cuidar dela foi você que eu escolhi Nesse momento o meu canto molhou meu rosto Com muito gosto A missão eu aceitei E cuido dela Com carinho e muito amor Por onde for esta fivela eu levarei Evaldo Carvalho e Jaqueline Quando o Marcos Violeiro recomendou vocês pra mim Dizendo que eram bons Eu num minuto eu não titubeei Que podia não ser Aí quando vocês cantaram essa música aqui Que eu vou pedir pra Jaqueline Comentar um tiquinho de cantar Eu vou dizer que nem os modernos Pra mim foi uma interpretação de prima Geração de boiadeiro Comenta um bocado antes de mostrar pro mundo Nossa, essa música Eu sempre fui muito fã de Mato Grosso e Matias E um dia, mexendo no Youtube Eu descobri essa música Nossa, que eles gravaram há muitos anos atrás Eu falei, pai, vamos tirar essa música O arranjo não é de viola Eu vou passar pra viola Fazer um arranjo pra viola Vamos tirar essa música E essa música também nos deu a felicidade De ganhar muitos festivais de viola caipira Em primeiro lugar Cantando essa música Geração de boiadeiro Então quando eu digo que foi jeitado o trem Não tô errado Ah, não Então canta aí pra nós Geração de boiadeiro Já vem do tempo do vovô O gosto pelo vaquejar Desejo de ouvir distante Choros de perrante no estradão passar Enquanto descansava o gado Vaziam fogo pra esquentar Em volta todos os peões A sussurrar canções em noites de luar Meu pai aprendeu seguindo Meu avô pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações Sinais eu encontrei no chão Do tempo que bem longe vai E vendo os anos percorridos Até meus ouvidos Gritos de meu pai Num galho seco e dor que eu vi A forma que um berrante tem Parece que o tempo parou Onde meu pai ficou Ele ficou também Meu pai aprendeu seguindo Meu avô pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Botões já se fizeram flores, ganham novas cores, velhos matagás. Menino de meu filho é, menino por aqui passei. A ele vou deixar a herança que quando em criança do meu pai herdei. Meu pai aprendeu seguindo, meu avô pelos sertões. E hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações. E hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações. Parceria, moeda forte que movimenta o mercado. Balagro, empresa brasileira que juntou estudos, pesquisas, ciência e tecnologia até chegar de onde queria. Exemplo em qualidade, produtividade e preservação do meio ambiente. O Brasil é balagro. Para dar certo tem que ser bom para os dois lados. Evaldo Carvalho e Jaqueline são uma parpitação minha. Vocês estão prontos para gravar a qualquer ritmo e estilo. Mas esse dueto, voz masculina e feminina, é tão difícil de fazer e de achar quem canta que eu acho que vocês podem separar um público só para esse tipo de show que é um povo... A quantidade pode não ser agraúda, mas eles devem pagar em terbão, porque é difícil, né? Então você pode separar... Esse povo rico fala em negócio de nicho, não sei o que. Eu sei que esse montinho de gente aí é bom. Com certeza. São poucos os duos, as formações de homem e mulher. Mas alguns que a gente já teve o prazer de encontrar por aí, eles têm um requinte diferente, que nem o senhor falou, né? Têm um público um pouco mais específico, mas não deixa de ter gente que aprecia esse tipo de música. Todo mundo que gosta do que é bom, eu acho que sim. E vamos enlerar logo para não dar tempo nem eu sei respirar, vocês cantando mais outro clássico desse estilo, que é Poeira. Um carro de boi lá vai gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando Poeira, Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Olha seu moço abonhada Em busca do ribeirão Vai morgindo e vai ruminando Cabeças em confusão Vai levantando Poeira, Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a boiadeiro Com seu perrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Barulho Barulhos de trovoadas Coriscos em profusão A chuva caindo em cascadas Na terra fofa do chão Veranda em lama Veranda em lama Poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira Poeira Entre meus olhos Não fico zangado Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira Deixa eu fazer mais um intervalinho Eu volto, Gorinha Você sabe que é no saculejo do pau de arara Que a mudança se ajeita